Olá amigos, aqui novamente Justino Safarino, amigo do coração para todos, com um mega hit, mega sucesso para vocês, feito há 5 minutos atrás. Com a programação do Chico Bezael, eu venho aqui ao Estúdio 2 para gravar isto para vocês que estão em casa e também para os que não estão em casa, mas mais para os que estão em casa. Vamos lá, esta versão linda, esta música linda, vamos ouvir. Estou farto de estar em casa e tenho fortes possibilidades de ficar com um grão de asa. Estou farto de nada fazer, a ver muita televisão e estar sempre a comer. Estou farto de nada, eu não pergunto-o... Não vejo os jeitos disto a calmar Não vejo os jeitos disto a calmar Não vejo os jeitos disto a calmar Isto não está como a gente quer Me discuto vinte vezes por dia com a minha mulher Mas isto tem que ser, tem que ser assim Não seja boa, fique em casa, oi Vá por mim Não vejo jeitos, diz para que vai Ir para a rua de como das pessoas ir passear Não vejo jeitos, diz para que vai Ir para a rua de novo ver pessoas ir passear Justino Febrino, do fundo do coração para todos Passem bem, uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa para todos Tchau Tchau Tchau